Sorriso sem graça Carinha de santa você sempre encontra aquela mulher A vida é tão bela, o riso que ela demonstra por fora É só falsidade porque na verdade por dentro ela chora Não censure aquela mulher Que vive naquele lugar Pois você ainda não sabe O que ela tem pra contar Talvez se você descobrisse O passado daquela aldeia Você negaria razão e de tristeza chorava também Não censure aquela mulher Que vive naquele lugar Pois você ainda não sabe O que ela tem pra contar Talvez se você descobrisse O passado daquela aldeia Você me daria razão É de tristeza chorava também Você me daria razão É de tristeza chorava também É de tristeza chorava também